Nesta rodada ele não fez gol, perdeu até pênalti, mas saiu aplaudido pela torcida. Artilheiro do campeonato, ele tomou conta do milionário futebol espanhol. A palavra da moda por lá é Bebetomania. Para Bebetomania é uma fiebre. Uma onda, uma paixão. A Bebetomania tomou conta dos galegos, inspirada no sucesso deste baiano, que se projetou no rio e agora, aos 28 anos, vira rei de La Coruña, a cidade da Galícia, onde está sediado o Deportivo, o atual clube de Bebeto. Há dois anos o Deportivo de La Coruña era apenas um apagado time da segunda divisão do campeonato espanhol. Na maior parte dos jogos do clube, o estádio da cidade ficava assim. E hoje, seis meses depois da chegada do brasileiro Bebeto à Galícia, o La Coruña é a grande sensação do campeonato espanhol. E o estádio está assim. São gols de todos os jeitos. Gol feio, gol de raça, gol de sorte, gol de classe. O que importa é que a bola de Bebeto não parou mais de entrar. Rápida como o raio, a popularidade cresceu. É estupendo e é guapo. Bebeto é o melhor que há aqui em Galícia. Com 19 gols até aqui, Bebeto é o principal artilheiro da Espanha e o pequeno La Coruña, o líder do milionário campeonato espanhol. O presidente do clube está rindo à toa. É, isso não é dinheiro que eu paguei. Segundo Bebeto, a chave do sucesso tem sido o apoio de outro brasileiro também da seleção. O volante Mauro Silva, que chegou à Espanha junto com o artilheiro. Alguns jogadores dizem que as crianças aprendem primeiro a falar Bebeto antes de aprender a dizer papai e mamãe. Nas ruas e na Coruña, Bebeto não tem descanso. A cada dez passos, um autógrafo. A cada esquina, uma entrevista. A imagem desse brasileiro com a idade de homem e rosto de menino é consumida e apresentada nas mais variadas situações. Da pose na cozinha, a pose de galã ao lado do carrão de 300 mil dólares. Senta aqui. Herói em La Coruña só tem sossego na banheira dourada. Realmente foi importantíssimo essa minha fase. Até em termos de adaptação não teve problema nenhum. Na casa de Bebeto em La Coruña, a única reclamação é a saudade do Brasil. A família Oliveira veio para a Espanha de mala e cuia. A mulher Denise, o filho Bebetinho de 4 anos, a filha Stephanie de 1 ano, o irmão Antônio Carlos, a cunhada Mártia, a empregada Lucie. Nos momentos de folga, Bebeto e Companhia Limitada aproveitam para curtir a bela paisagem da região. Mas esse sábado foi de trabalho duro. Os galegos se preparavam para assistir ao que eles chamaram de o jogo do ano. O La Coruña ia enfrentar o Sevilha, o time de Bebeto contra o time de Maradona. Nessa entrevista ao Fantástico, Diego fez um elogio surpreendente. O encontro mais esperado no Campeonato Espanhol está acontecendo neste momento. Bebeto e Diego Armando Maradona. Apesar dessa bola na trave, nem mesmo Maradona conseguiu abalar o time de Bebeto. Fran fez o primeiro do La Coruña. Aldana completou o placar. La Coruña 2 a 0. E o atinheiro ainda se deu ao luxo de desperdiçar essa chance. Mesmo assim, foi o mais aplaudido. A Bebeto Mania está acima até mesmo dos pênaltis perdidos.